Onde eu vi o amor me deixar E o fim do nosso tempo chegar Hoje o coração se fechou E no mundo inteiro a vida parou Quem chora por mim? Quem lembra de mim? Quem chora por mim? Quem sabe do fim? Brilham as estrelas no céu Revelando o meu vazio de luz Passar os calados de dor Acompanha o meu silêncio de amor Quem chora por mim? Quem lembra de mim? Quem chora por mim? Quem sabe do fim? Vai, meu canto vai Pede pro mundo voltar a girar Chamou no ar Fala pro mar Ela disse que não vai mais voltar Vai, meu canto vai Pede pro sol não deixar de brilhar Acordo, amor Antes do fim Ela nunca vai voltar pra mim Hoje eu sei que a vida levou Eu sei que a vida levou Suas últimas palavras de amor As palavras de amor Quem chora por mim Quem chora por mim? Quem lembra de mim? Quem chora por mim? Quem sabe do fim? Vai, meu canto vai Vai, meu canto vai Pede pro mundo voltar a girar Chamou no ar Fala pro mar Ela disse que não vai mais voltar Vai, meu canto vai Pede pro sol não deixar de brilhar Acordo, amor Acordo, amor Antes do fim Ela nunca vai voltar pra mim Vai, meu canto vai Pede pro mundo voltar a girar Chama no ar Fala pro mar Ela disse que não vai mais voltar Vai, meu canto vai Vai, meu canto vai Pede pro sol não deixar de brilhar Acordo, amor Antes do fim Ela nunca vai voltar pra mim Vai, meu canto vai Vai, meu canto vai Pede pro sol não deixar de brilhar Fui chorando de saudade Mesmo hoje não me conformei Pode crer Eu viajei contra a vontade O teu amor O teu amor chamou Estrela guia Estrela guia é o teu guiso Coisas do passado São alegres São alegres quando lembram Te amo Te amo Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Há tanto tempo que eu deixei você Coisas do passado Coisas do passado Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com teu corpo abrigo A minha adorada, viajei em tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço A minha adorada, viajei em tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço A minha adorada, viajei em tantos espaços Amanheci sozinho, na cama rumo vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brilhas, nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim? Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar Um telefone que toca, eu digo amor sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você Meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar Sonho acordado um segundo que você vai ligar Sonho acordado um segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo amor sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e te amo e meu desejo de viver Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Tchau, tchau Amar é quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos Sem entregar Amar é envelhecer querendo te abraçar Dedilhar no violão A canção A canção pra te minar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos Sem entregar O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final De um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos Sem entregar Tu, 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 tu É o amor é estação É o amor é estação É o amor é estação